Uma ceirinha, você e a alma, uma pessoa O amor de cor ao meu e a boca sua Eu não gostaria do nada nessa vida Eu não gostaria Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra descobrir a de mim Eu não achava coisa no passado, mas não tinha o meu mal, o mal e o meu sim Se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar Se eu tivesse que ter ouro, se derrubar Se eu tivesse que ter ouro, se derrubar Uma ceirinha, você e a alma, uma pessoa O amor de cor ao meu e a boca sua Eu não gostaria do nada nessa vida Eu não gostaria Nunca Se eu tivesse que ter ouro, se derrubar Uma ceirinha, você e a alma, uma pessoa Se eu tivesse que ter ouro, se derrubar 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 Obrigado.